Bom dia, bom dia, bom dia, você que tá acompanhando a gente, você que tá chegando agora no Bombô, você que é nosso parceiro já conhecido mundialmente como querido Bombonauta. Bom dia pra você, bom dia Bombonautas, né Pretinha linda? Eu acho maravilhoso. Gente, bom dia, que seja uma quarta-feira incrível. Eu já botei aqui solzão de rachar, porque aqui em São Paulo a expectativa são 34 graus hoje, então vai fazer calor. Vocês estão se acostumando com a voz de Maria de Norá, essa voz sonada matinalmente? Porque olha, eu já tô me acostumando, vendo aqui no nosso querido Bombô, porque essa vozinha de manhã, particularmente, eu tenho uma paixão por ela. Inclusive ontem disseram de Norá, o som do mic tá mais baixinho, então hoje eu tô caprichando, tá gente? Estou dando uma forçada aqui. Não, não, mas não força, não, não força não, porque tá tranquilo, minha preta. Agora, Maria de Norá, a noite foi uma noite agitadíssima pra São Paulo, né? Muito. Quem tá acompanhando as notícias sabe que teve uma rajada de vento de 100 km por hora na sexta-feira e deixou muitas pessoas, mais de 2 milhões e meio de residências sem energia elétrica. Exatamente. E isso tem gerado realmente um grande... Exato. E nós vamos falar, inclusive, com relação aos protestos que aconteceram por conta disso aqui. Nós vamos também no Bombô de hoje, senhoras e senhores, falar sobre Daniel Alves. Daniel Alves que agora vai enfrentar o julgamento por conta da acusação de estupro. E exclusivo pra vocês, estamos trazendo nessa manhã no Bombô aqui, gente, saiu na imprensa espanhola que uma brasileira está acusando alguém muito importante na Espanha de estupro. Aí você tem mais uma situação de estupro envolvendo a Espanha. Ou seja, precisa ver se eles vão dar o mesmo tratamento que deram a Daniel Alves, porque o que é certo é certo, né? E, obviamente, senhoras e senhores, nós vamos falar com vocês sobre tudo o que está rolando na notícia. Se você quer saber de notícia, nós temos sempre aquela recomendação pras pessoas que é acessar o nosso querido Bombô Brasil, né, Maria de Norá? Bombô Brasil.com.br Aí, ó. Bombô Brasil.com.br jogando na tela pra você. Acesse Bombô Brasil. Ali você tem todas as informações que você precisa pra ficar bem informado no seu dia. Então é aquela coisa, vem cá, você não vai mais precisar, meu parceiro, minha parceira. Ficar pingando de site em site pra saber onde é que está aquela informação preciosa. Você vai no Bombô que ali a gente junta tudo, mas sempre lembrando a você que nós damos ali o link original da notícia pra que você vá até o site buscar, porque a gente também não pode ficar reproduzindo o que é a notícia dos outros, né? Maria de Norá, vamos então pra nossa luta diária? Vamos nós. O que é que você recomenda que a gente comece mostrando pras pessoas nessa batalha matinal pela notícia e pela informação, Maria de Norá? Eu achei super bacana você trazer essa questão do novo RG. A gente já tinha falado sobre isso, porque alguns estados que não emitiam novos RGs tinham pedido a extensão de prazo. O governo disse, não, a gente não vai estender o prazo. Mas, no final das contas, os estados que pediram são estados com muitas pessoas, né? Grande população. Sim. Então, conseguiram até 11 de janeiro de 2024 o prazo pra emissão do novo documento. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a conseguir fazer o novo RG e mais de 2 milhões de documentos já foram emitidos. Mas a data foi atualizada, né? Era, vencia agora segunda-feira, dia 6, mas agora até 11 de janeiro os estados têm esse prazo. A verdade é que não ia dar perna pra eles conseguirem fazer isso até o dia 6, né, minha preta? Exatamente. Mas que eles tentassem, até o dia 6 ia ficar difícil fazer isso. Então, quem estava correndo pra conseguir o RG novo nesses estados em que ainda não emitem, agora sabe que é a partir de 11 de janeiro. Quem está com o seu documento na mão, ele vai valer ainda até 2032, então pode ficar sossegado. Você não perde o documento que você tem na mão. Mas quem vai fazer as crianças que estão precisando fazer ou quem tem que fazer um RG novo, sabe que a partir de 11 de janeiro já vai ser o novo formato. Exatamente. Então, uma informação oficial pra você que está acompanhando a gente. O governo prorrogou até o dia 11 de janeiro o prazo para que os 26 estados e o Distrito Federal comecem a emitir a nova carteira nacional de identidade. O RG vai mudar e você fica sabendo de tudo no bombô. Então, não deixe de acompanhar. A data limite para adequação era segunda-feira, dia 6, como o Dinorau já colocou. A mudança de prazo para o início da emissão atende um pedido que foi feito pelos estados, segundo o Ministério de Gestão e Inovação. E até o momento, gente, 2 milhões de novas carteiras de identidade já foram emitidas. Mas levando em consideração, minha preta, que nós temos aí 200 milhões de pessoas no Brasil, isso é muito, mas muito pouco. É muito pouco ainda, mas a ideia é que vá se renovando e a gente tem um documento único, porque o ruim hoje é que são muitos documentos. E a Carteira Nacional de Identidade tem esse papel de fazer essa padronização. E eu digo por mim, eu tenho um número de RG no Rio Grande do Sul e eu tenho um número de RG aqui em São Paulo. O ideal é dar essa unida, né? E exatamente, a ideia agora é unificar esses números de documentos, então vai dar um pouquinho de trabalho, vai demorar um pouquinho de tempo, mas lá na frente vai dar certo. Você é uma pessoa muito otimista, minha preta. Você sempre acha que lá na frente vai dar certo. Quem está um pouco discordando de você sobre a certeza de que tudo vai dar certo, são os moradores da Zona Sul de São Paulo e moradores de Cotia também. Já colocamos para vocês aí na tela que situação delicadíssima, minha preta. Eu não posso dizer que eles estão errados, claro. Ah, mas o protesto, ele foi a única, atrapalha as vias. É a segunda noite seguida que ali os moradores da Vila Colombo, eles fecham a Giovanni Gronschi. Com certeza. Para poder alertar todo mundo que eles ainda estão sem energia. O prazo da Enel era até ontem, até o final de terça-feira. E aí ficou aquele jogo, tipo, olha, eu preciso que algumas árvores sejam derrubadas para que a gente possa fazer o conserto dos cabos com segurança. E a prefeitura também está aguardando a Enel dizer quais são as árvores para que ela possa cortar. Enquanto isso, a gente está falando de pessoas que estão sem luz desde sexta-feira. Não, e aí não tem nem como ter esse tipo de negociação. Do que nós estamos falando, tá, gente? Moradores da Vila Andrade Morumbi, que é a região aqui próxima onde nós moramos, bloquearam totalmente a Avenida Giovanni Gronschi, colocaram fogo em pneus e tal, fizeram interdição. E no fim das contas, um policial acabou ficando ferido. Segundo a Enel, que é responsável pela distribuição de energia, 15 mil unidades de casas, por exemplo, na cidade de Cotia, ainda continua sem luz desde o temporal. Ou seja, nós temos, minha preta, um cenário que está acontecendo aqui na Zona Sul de São Paulo, que é um cenário muito delicado, porque são centenas, milhares de moradores na Vila Colombo, inclusive muitos idosos e crianças que estão sem energia. E por outro lado, você tem esse cenário também em Cotia. No fim das contas, a situação foi delicada, que um policial acabou ferido, né, minha preta? E aí ontem, nós que moramos aqui, vimos uma movimentação muito grande de polícia, ouvimos disparos de tiro de borracha e por aí vai, mas nós temos um caos sendo instalado por conta dessa inoperância, dessa incapacidade da Enel e a Prefeitura serem rápidos nessa atuação. E eu concordo plenamente com você, nós não podemos condenar diretamente os moradores, porque se eles não tivessem feito o protesto ontem, como fizeram, nós não estaríamos falando sobre isso agora e a imprensa não estaria falando sobre isso. É a maneira que eles têm de chamar a atenção. E olha que os nossos filhos, na hora de voltar da escola ontem, ficaram quase uma hora e meia presos no trânsito, você imagina crianças autistas presas no trânsito, por conta desse cenário. Mas é uma verdade, né, meu amor? As pessoas precisam lutar com as armas que têm, desde que não exista violência ou protesto, ele é um direito do cidadão, né? Exatamente. E aí teve muito debate ontem em cima desse assunto. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, disse o seguinte, gente, São Paulo é arborizado, tem muitas árvores. Não, gente, isso não é um problema, sabe? Na minha opinião, quando você abre para fazer a privatização, a empresa que está entrando, no mínimo, ela está sabendo aonde ela está entrando. Então, colocar a culpa nas árvores, agora, falando no momento em que a gente está falando de aquecimento global e uma crise muito perigosa ambiental, falar que as árvores são um problema, isso sim é um problema. Do outro lado, a gente tem o prefeito, né, Ricardo? Ricardo, Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, dizendo o seguinte, olha, gente, inclusive ele disse que a fala dele foi tirada de contexto, falando que ia começar a ter enterramento dos fios, que essa era uma das soluções para que, quando tivesse ventania, não tivesse essa queda, esse pessoal sem luz. E aí disseram que isso seria repassado para o consumidor. O prefeito Ricardo Nunes deu uma entrevista ontem à noite e disse, gente, o negócio é o seguinte, não vamos cobrar nada de ninguém. Ele negou, né? Existe um fundo, existe um fundo da prefeitura e esse fundo que vai custear parte desse enterramento. Até porque a Enel é privatizada, né, então não faz muito sentido a gente pagar por uma coisa que ela tinha que fazer. E aí tem uma outra coisa que eu não sei se as pessoas sabem, é, existe uma lei municipal em que pede que os fios de energia, eles sejam enterrados. Mas algumas concessionárias que foram, que ganharam a concessão da energia, elas entraram na justiça e derrubaram isso. Então a Enel hoje, ela está baseada pela justiça, dizendo, olha, eu não sou obrigada a fazer o enterramento. Mas a parte boa é que quando parte da zona sul de São Paulo, como a região do Morumbi ficou sem energia, trouxe esse assunto à tona numa força que agora vai haver sim uma pressão para que esse assunto volte e que a Enel sim comece a cogitar o fato dos cabos, né, serem enterrados. Exatamente. Aí, obviamente, que o prefeito nessa hora precisa se posicionar, até porque, querendo ou não, Maria de Noura, nós estamos aí na porta de eleições municipais. O que está acontecendo agora impacta diretamente os planos de Ricardo Nunes de se candidatar e, obviamente, de todos os seus parceiros políticos se posicionarem publicamente, né. E aí ele tem que correr para dizer, gente, não foi bem isso que eu falei, minha fala foi tirada de contexto, não é bem isso que eu quis dizer, né. Foi isso que ele disse. Exatamente. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que eu não sou assim, Maria de Noura, pelo amor de Deus. Vamos lá, então, Maria de Noura. Temos mais notícia para a galera aqui. Mas, assim, é isso, né. As pessoas ainda continuam sem energia. O prazo era até ontem. Ainda não foi atendido. Exatamente. E, sim, a gente ainda tem pessoas sem energia. Eu estava prestando atenção, por exemplo, hoje vai fazer 34 graus. Qual é a parte ruim de fazer esse calor agora? É realmente, daqui a mais uns dias, vira uma forte chuva de novo e essas pessoas que já estavam sem energia, de repente, estenderam o prazo e eles não conseguirem atender. Mas vamos acompanhar. É, exatamente. E aí não tem como a gente não falar também, minha preta, aqui, jogar na tela para vocês. A Enel descumpriu o prazo, né, gente. Temos aí mais de 30 mil pessoas sem luz, né. Eles prometeram que, no máximo, até ontem, as pessoas já teriam luz, as pessoas não estão com luz e isso é muito delicado. Nós temos aí, na noite dessa terça-feira, muitas pessoas vivendo problemas por conta desse cenário. Nós temos crianças doentes, nós temos idosos passando por uma necessidade absurda e eles dizem que é impossível determinar o período em que a luz vai ser restaurada por completo. Como é que você aceita, como é que você assume uma concessão que você não tem como gerenciar? E fora os danos, tem muitas pessoas que tiveram muitos eletrodomésticos das suas residências queimados. Eu fiquei sabendo ontem que uma pessoa que trabalha perto da gente, ela perdeu televisão, micro-ondas, geladeira, ela perdeu praticamente todos. Por conta das oscilações, né. Por conta das oscilações de energia e depois por conta da queda. Exatamente, entendeu? Essa data de que a luz seria restaurada na terça-feira foi uma data determinada pelo próprio presidente da Enel dizendo que conseguiria fazer. Se ele volta atrás, descumpre. Max Lim está vivendo um momento muito delicado, mas obviamente o momento dele não se compara à dor das famílias que estão aí perdendo seus alimentos, das famílias que estão enfrentando problemas. E aí, obviamente, quando ele vai na Globo News e diz que não tem um período para estabelecer essa energia, acaba gerando todo o conflito que nós vimos ontem ali nos protestos que aconteceram, que são compreensíveis, né, minha preta? Foi isso. Protestos, colocar fogo, fechar a avenida, principalmente a Giovanni Gronsche, que é uma das avenidas principais aqui da capital, é bacana? Não. Não, não é. A gente sentiu o impacto disso ontem, mas a gente não pode tirar o direito dessas pessoas de se manifestarem e dizer, gente, a gente está sem energia, idosos perderam insulina, que tinha que ficar na geladeira, comida estragou, a gente está num momento tão difícil já, né, economicamente falando, e essas pessoas ainda perdem o pouco que tem, aí realmente é revoltante. Mas, obviamente, nós aqui do Bombô, Maria de Noral, estou vendo agora que eu comecei a fazer o Bombô, eu não dei uma ajeitada na minha cara, Maria de Noral, eu não dei uma maquiada. Eu achei que era proposital. Você achou que era proposital fazer uma coisa meio, meio, meio... É, meio amanhecer. É isso? Não, Maria de Noral, simplesmente na correria eu não dei uma ajeitada na cara, peço desculpa a você que está acompanhando o Bombô aí do outro lado, gente. Você que não está vendo em vídeo, continue não vendo em vídeo porque minha cara não está decente. Deixa essas coisas acontecerem comigo não, minha preta. Não, mas eu só vi depois que a gente começou também a gravar. Aí você deixou, né? Como eu vi você já arrumadinho, aí eu falei, a Manoel já está pronto. Ah, entendi, Maria de Noral, meu Deus do céu, gente. Mas está... Agora já era, gente, eu não vou parar para também arrumar a cara não, peço desculpa para vocês, mas, ó, a latinha real é essa aqui mesmo, não é aquela coisinha bonita que a gente mostra no Instagram não, viu? Mas, gente, eu queria fazer o seguinte, queria prestar as consternações ao policial que foi, obviamente, atingido no meio desse conflito porque todo esse absurdo acabou resultando em um policial baleado ontem e isso é uma coisa muito séria que precisa ser atentado no boletim médico desse policial que, inclusive, já está sendo tratado e as informações que nós temos é que a situação dele é relativamente estável no boletim médico dele, obviamente, tem a assinatura e a irresponsabilidade do poder público, dos empresários e também das lideranças comunitárias que precisam, precisam, na medida do possível, estabelecer uma média de controle quando acontecem esse tipo de manifestações e aí tem que fazer todo mundo ficar muito bem orientado que, assim, a violência só depõe contra a comunidade nessa hora, tá certo? Maria de Noral, vou jogar na tela aqui a situação desse cidadão. Maria de Noral está caminhando do que possivelmente seja um desfecho. Não vou dizer que é positivo para ele porque eu também não quero que nada positivo aconteça com alguém que está sendo acusado do que ele está sendo acusado. Mas a situação do Daniel Alves não está fácil, não. Você sabe que ele mudou o depoimento dele, né, admitindo a situação de assédio, admitindo o que aconteceu, admitindo o estupro que ele fez ali na Espanha e isso com o objetivo de reduzir a pena dele. O novo advogado, a nova advogada que cuida do jogador, conseguiu fazer esse convencimento com ele. Essa proeza, né? Exatamente, dizendo, cara, vamos fazer o seguinte, a gente está em 2023, assume esse negócio logo, porque todo mundo sabe o que você fez e ficar negando, acho que não vai mudar muito sua história, mas pode impactar numa menor pena para você, você vai ficar menos tempo na cadeia. E aí agora a gente já tem a data, né, 20 de janeiro, vai ser o dia do julgamento. Não, não, 20 de janeiro não, ele está preso desde 20 de janeiro. Desde 20 de janeiro. Mas já tem a data marcada já para o início do julgamento dele na Espanha. Exatamente. Então, informação oficial vindo diretamente do Terra, a reportagem de Rodrigo Sampaio. Está previsto para ocorrer no mês, neste mês agora, o julgamento do lateral direito Daniel Alves, preso desde 20 de janeiro, sob a acusação de estuprar uma mulher de 23 anos na Bote Souton, você lembra, na Espanha? Pelo visto, acontece o julgamento no dia 30 de dezembro. O jogador que está com 40 anos está detido no centro penitenciário Brians, em Barcelona. Desde o período que ele está recluso, o brasileiro já deu o seu depoimento por mais de uma vez, já mudou o seu depoimento por mais de uma vez, trocou de advogado de defesa, teve seus recursos negados para tentar responder à acusação de liberdade, levando em consideração que as pessoas tinham medo que ele, ó, metesse o pé. Além disso, além disso, ele entrou com processo de divórcio com a modelo empresária espanhola, Joana Sanz, e acabou não sendo levado adiante esse processo, a situação dele, assim, ó, que belo inferno astral. Mas é aquela coisa, quem faz bobagem precisa viver as consequências. Daniel Alves negou inicialmente a agressão sexual, onde alegava ser inocente, mas como a Maria de Norá já trouxe aqui a informação, ele está mudando esse papo, porque aquela coisa, está ansioso por uma redução de pena, né, Maria de Norá? A situação dele não está nada fácil. E assim, tem que entrar num desfecho. Eu vou ser muito, muito sincera. O que ele está passando não me comove. Claro. Não me comove de forma nenhuma. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam entender que as suas ações, elas têm consequências. Exatamente. Elas têm consequências. Então, se ele está nesse momento, tendo que entrar com o divórcio, tendo que mudar o seu depoimento para um depoimento verdadeiro, e, enfim, né, passando por esse tipo de situação, isso foi a consequência de um ato criminoso, pensado ou não, mas que precisa, sim, ele precisa sentir e ele precisa viver a consequência disso. Não pode ser só a vítima que tem que conviver com o drama do que ela viveu. Um trauma, né, mais do que drama, a gente está falando de um trauma absurdo, né? Então, assim, Daniel, desculpa, mas eu não lamento nada do que você está vivendo, não. E olha que quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sou muito tranquila, coração aberto, meio copo cheio, mas eu acho que as pessoas precisam entender que as ações, elas têm consequências. E o Daniel está vivendo as consequências de uma ação criminosa que ele fez. Muito bem. Então, Maria Noral, inclusive, quando nós falamos de situação criminosa, envolvendo estupro na Espanha, nós temos essa situação aqui delicada, não sei se você chegou a ver isso. Nós estamos falando de uma brasileira que está dizendo que foi estuprada pelo filho do presidente da corte espanhola, senhoras e senhores. A situação não está fácil. Nós estamos falando que uma brasileira de 27 anos, uma brasileira de 27 anos, denunciou esse cidadão por uma violência sexual praticada por ele e mais dois homens na Espanha. Entre os investigados está esse que é o advogado Cândido Conde Pulpindo Varela, de 35 anos, que é filho do atual presidente do Tribunal Constitucional Espanhol, que seria o equivalente ao nosso STF aqui no Brasil. O caso está sendo investigado pela polícia espanhola. O que foi que aconteceu? O Cândido Varela e outros dois envolvidos na denúncia foram presos na última sexta-feira, dia 3. E aí, Maria de Nora, é muito interessante. Os caras foram presos na sexta-feira. A gente está falando do cara que é filho do presidente do que seria considerado STF espanhol, mas isso não interessou. Ele foi preso. Ele foi preso. Que é algo muito interessante de ser não só imitado, mas de ser admirado pelo mundo inteiro. Eu ia dizer, isso aí é um... Um exemplo. Uma situação, um exemplo para todo o mundo, inclusive para o Brasil, que a gente sabe que muitas situações acontecem, e quanto mais quente for suas costas, mais você fica protegido de situações como essa. Exatamente. A justiça do país determinou que esses homens fossem soltos no domingo, mas, obviamente, só o fato de ter existido a prisão já traz um indício muito importante. Essas informações são no jornal El Mundo. Os nomes desses homens não foram divulgados. A questão é que a brasileira teria sido convidada por esse grupo para a casa do Cândido Conde. O nome da mulher não foi divulgado. Eu acho interessante também, o país não quis falar, mas ela trabalha como garota de programa, o que não justifica em absolutamente nada a violência sexual. O fato da pessoa ser garota de programa não dá às pessoas o direito de violentá-la, né, Maridona? E eu digo, eu respeito muito essa profissão, respeito muito as mulheres que escolheram este trabalho. É um trabalho, inclusive um dos trabalhos mais antigos do mundo. Eu não consigo sempre declassificar na relação de escolher, porque muitos acabaram indo também por necessidade, né? Mas, de qualquer forma, não, né? Não. Se disse não, é não, né? É não. Então, existe provavelmente um combinado inicial ali, que ela estava ciente que tinha provavelmente mais de uma pessoa, mas que bom que ela entendeu que ultrapassaram esse limite e colocou e fez a denúncia. As agressões sexuais teriam acontecido na madrugada de sexta-feira. Ela mesma acionou a polícia por volta das 10 horas. No local, os agentes seguiram o protocolo, que é dado às vítimas de violência sexual. A brasileira foi encaminhada para o Hospital La Paz, passou por exames que indicaram que ela havia, sim, sido estuprada. Essas informações nós estamos trazendo no jornal El Tempo, mas é muito bacana que isso está na capa do UOL também, e vocês vão poder acompanhar. E aí mostra, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ou seja, se existe uma situação de violência envolvendo o Daniel Alves e a justiça foi célere, foi séria, no caso do filho, do que seria considerado o presidente do STF espanhol, tem que acontecer também da mesma forma, né, amor? E, realmente, o exame já detectou que ela realmente foi estuprada. Então, já tem uma prova e tanto, a justiça tem uma prova e tanto nas mãos para corroborar com o que ela já tinha dito verbalmente. Exatamente, exatamente. Minha preta, ontem nós recebemos uma notícia, que é uma notícia que deixa triste, obviamente, a gente está falando de uma jovem, vou colocar na tela aqui para vocês, a influenciadora Lu Andrade, ela contratou médicos particulares, mas acabou morrendo de embolia no hospital. Menina jovem, né, minha preta, bonita. Pegou muita gente de surpresa ontem, muitas pessoas a acompanham. Eu, particularmente, não conhecia a Luana, mas muitas pessoas, muitas... Até o próprio Neymar fez um post falando que tinha ficado muito triste com a morte de uma amiga, muitas pessoas a conheciam e ela tinha postado, inclusive, um dia antes da morte, uma foto treinando e um dos questionamentos ontem nas redes sociais foi para que ela foi fazer a danada da cirurgia porque era uma lipo no joelho. Gente, primeiro que o nosso corpo é a gente que decide se ele... o que fazer com ele. Isso é um... Princípio básico, né? Princípio básico. Mas não dá para negar que a indústria... A indústria, não. Não dá para negar que... A mídia, de uma forma geral, os apelos para que o corpo seja perfeito, né? Que o corpo seja perfeito tenha também contribuído para que a Luana chegasse nesse estágio. Infelizmente, ela não resistiu, teve quatro paradas cardíacas e acabou perdendo a vida. Nós estamos falando de uma situação extremamente delicada, nós estamos falando de uma moça jovem, a influenciadora é a Luana Andrade, que acabou nessa terça-feira, aos 29 anos, perdendo a vida após essas complicações, que ocorreram por conta dessa cirurgia estética de lipoaspiração. Quem não lembra dela, ela foi participante do Power Campo, né, minha preta? Mas acabou tendo essa situação trágica aí, que nós estamos contando para vocês aqui. Em nota, o hospital disse que Luana contratou cirurgiões e anestesistas particulares para realizar o procedimento e que a causa da morte foi uma embolia pulmonar. é o marido, o namorado dela, também acabou postando nas redes sociais uma nota dizendo que ficou muito triste, que viveu momentos muito importantes, né, o empresário João Andrade. E a gente fica triste, sim, porque é uma jovem que é praticamente da idade da nossa filha, né, gente? Exatamente. Inclusive, a nossa filha está fazendo aniversário hoje. Opa, senhoras e senhores! 25 anos. Ô, meu Deus do céu! Maria Vitória, Maria Vitória... A gente... A Manoel chama ela de Maria Vitória, Manoel. Porque eu tenho Maria de Noral, mas a gente está falando de Vitória. Vitória, beijo, meu amor, beijo, parabéns, feliz aniversário, 25 anos. Para o seu desespero, faltam 5 para 30, que é o que ela enlouquece. A gente está falando isso para ela e ela fica... E eu falei, não, e você não sabe. Com mais 15, é 40. Ela assim, vocês querem me deprimir? Então, minha filha, um beijo enorme para você, felicidades e que esse ciclo novo seja de muito... muito sucesso, saúde, autoconhecimento e que a sua vida seja mais incrível do que ela já é. Ah, Manoel, mas vocês estão usando o bombom para mandar feliz aniversário para a filha, sim, gente. Essa é a vantagem de você fazer um programa familiar. porque você pode mandar. Mas, sério, feliz aniversário, meu amor. Fique bem, se cuide, ó. Estou de olho. Maria de Nora, vamos continuar, então, com o nosso ciclo de notícias aqui porque nós temos uma menina também que está muito feliz, né? Postou vídeo hoje dizendo que estava toda contente, Maria de Nora, você viu? Jordana, toda feliz porque ela colocou uma calça, Maria de Nora, que há muito tempo ela não colocava. Parece uma coisa banal. Ah, não é. Só quem vive, viveu, sabe como tem um gostinho especial. poder vestir aquela roupa que a gente gosta, que está ali dentro. Gente, existe um princípio dentro da psicologia para quem trata compulsão alimentar que é se desconecta dessa peça, essa peça fazia parte do seu passado, deixa para trás. Mas fala isso para a mulher que tem aquela peça guardadinha que a gente é apaixonada, não quer se desfazer de jeito nenhum e quer voltar para o danado do tamanho. Tem algumas pessoas que sim, que conseguem. Claro. E Jojo está nessa lista de quem conseguiu pegar essa peça guardada e vestir. Está numa felicidade sem tamanho, Jordana. Vou colocar para vocês aqui. Super feliz aqui. Deixa eu ver aqui. Com vontade de experimentar uma aula de tênis. Ela contou que foi fazer aula de tênis. Brincando ontem. Quando foi a noite, ela falou assim para mim. Ó, 6h20 eu estou passando aí para te buscar. Ela está contando que uma amiga convidou ela para uma aula de tênis e tal, não sei o quê, que aí 6h20 passou para buscar. E ela está se emocionando, só que aí ela se deu conta quando ela estava fazendo um vídeo de algo interessante, ó. Mas eu choro. Mas vamos embora. Vamos ver essa experiência. Gente, essa é a minha leg. Ela é muito antiga. Eu tenho ela é preta, né? Depois que eu engordei muito, ela não passava do meu joelho. Eu estou doida para viajar para trazer mais. Estava costurando o rabo dela que estava rasgado. Aqui está com furinho, porque ela tem muitos, muitos anos. Ah, que bacana. Mas é aquela pecinha de roupa que a gente não se desfaz, que a gente gosta muito. E realmente é uma sensação muito gostosa. As pessoas ficam questionando a Jojo, porque, ah, Jojo, parece que você não emagreceu tanto assim. Gente, calma. O processo, ele precisa ser constante, né? E ela já perdeu quase 30 quilos da cirurgia que ela fez no dia 8 de agosto. Ou seja, se a gente fizer as contas, é muito peso para 3 meses. Então, e ela está no caminho, está treinando, fazendo as coisas que ela gosta. Exatamente. E vivendo esse processo. Obviamente, Maria de Norá, que ela é a prova de quando você faz algo com acompanhamento médico, você faz um procedimento sério, você dá atenção a isso, você alia isso a exercícios físicos, você tem uma possibilidade muito grande de alcançar o seu objetivo. E o mais importante, a Jojo, ela sempre disse que ela estava fazendo isso por uma questão de saúde. Exatamente. De qualidade de vida, de saúde, que é fundamental. Então, assim, eu particularmente sempre defendo procedimentos, intervenções, desde que você faça isso com pessoas responsáveis. Acho que é muito complicado quando você faz por conta, assim por diante. Maria de Norá, você viu essa situação aqui? Viu. Sogra do Neymar vivendo essa situação delicada aqui, Maria de Norá? Uma situação muito complicada, ela disse que foram momentos de terror que ela viveu, ela e o marido, inclusive ameaçaram de jogar óleo quente nela. E diz que o foco realmente era na Bianca, na Biancardi e no bebê, na Mavim. Que coisa absurda, gente. Que coisa absurda. É, não, e aí as investigações estavam mostrando, inclusive, que provavelmente uma das pessoas envolvidas era um morador do condomínio que acabou facilitando o acesso das pessoas ao condomínio onde morava. Coisa absurda, né? É, mostra nas imagens ele abrindo o portão para que os bandidos entrassem no condomínio. É, não, e aí até depois eu vou colocar a imagem aqui para o pessoal ver, mas eu acho interessante nós destacarmos o seguinte, tudo começou, infelizmente, porque ela fez uma postagem e a partir dessas postagens as pessoas presumiram que ela estava indo para a casa dos pais e nessa certeza que eles estavam, foram lá, amarraram as pessoas. Aqui, ó, tá aqui o rosto dele, aqui vou colocar para vocês verem. Apareceu bem, né? Aí, ó, não tem nem como dizer que não era ele, né, Maria de Norá? Ó, moleque, gente, dois moleques. É, moleques, mas colocaram vidas em risco, né? Colocaram vidas em risco. Eu quero falar que são jovens, né? São bem jovens. Entendeu? Mas que já estragaram a vida. Imagina como é que se ameaça jogar óleo quente na pessoa. E aí era muito maluco que eles ficavam perguntando para ela, vem cá, como é que a sogra do Neymar não tem dinheiro? Como é que vocês não têm dinheiro? Ela diz, bom, é porque eu sou sogra do Neymar, eu não sou o Neymar, né? Por isso que eu não tenho dinheiro, entendeu? É, situação muito delicada. Eu confesso que o que mais me irritou nessa cena toda deles aqui é que chega uma hora que ele dá um certo risinho, não sei se é riso de nervoso, mas tem um sorrisinho aí, ó. E isso aí, Maria de Norá, me inojeou. Me inojeou. É, é, Biancardi já disse que está tudo bem. A família, obviamente, está traumatizada com esse cenário, mas está, mas está tudo bem. Mas, de qualquer forma, fica aí aquele alerta, que é um alerta que a gente sempre dá para as pessoas, né? Preste atenção, preste atenção. Não fique postando o que você está fazendo. Não faça isso. Não faça isso. E foi exatamente por conta da falta de energia aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que ela fez isso. Ela mostrou que ela estava saindo da casa dela, que estava sem energia, para ir para uma outra casa, que tinha energia por conta da bebê. E aí, provavelmente, presumiram que ela tinha ido para a casa dos pais, que mora em Cotia, e aí, nesse momento, tanto que questionaram, ela não está aqui, cadê a bebê, etc. E aí, que bom que ela também não estava, porque a gente não sabe o que mais de mal poderiam ter feito se realmente as duas estivessem ali. O Neymar até se posicionou ontem, falando que estava muito triste ontem, duplamente, primeiro porque a casa da sogra tinha sido invadida, e depois por conta da morte da influência erluana também. Caramba, que coisa absurda. Minha Preta, não sei se você está acompanhando, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui para as pessoas, estava uma expectativa muito grande que os brasileiros saíssem de Gaza, mas até então, até esse momento, eles não estão nessa próxima leva que vai sair de Gaza, e as pessoas estão muito preocupadas com isso. O Brasil está de fora dessa lista de autorização para sair de Gaza. E realmente havia uma expectativa muito grande que eles conseguissem sair na manhã dessa quarta-feira. Nossa, gente, é quarta-feira? Quarta-feira, Maria. Uau. Saísse na manhã dessa quarta-feira. Imagina a expectativa. Eles disseram que estão tomando banho a cada duas semanas, com pouquíssima água para se hidratar, alimentam, ou seja, as situações, ela está bem difícil, além do medo de serem bombardeados e perderem a vida nos bombardeios. Mas a expectativa realmente era que eles pudessem sair hoje, tanto que quando... Gente, o Manuel levanta primeiro, organiza tudo, arruma essa minha corda depois que está tudo pronto. Quando eu fui ver no roteiro que eles não tinham sido autorizados à saída, me apertou o coração. A gente está falando de 34 pessoas, minha preta, não são poucas pessoas, 34 pessoas que estão desejosos por sair. As permissões que saíram nesta sexta-feira, segundo a embaixada, foram favorecidos Filipinas, Estados Unidos, Alemanha, Romênia e Canadá. O Brasil não está nesse grupo e esse cenário que acaba assustando. Teve até brasileiro que fez postagem super otimista dizendo que estava saindo. Sim. Parte dessa negativa de saída está acontecendo também, gente, por conta de ataques que aconteceram na região. Esses ataques acabaram gerando desconfiança. Israel que controla as fronteiras. Todas as fronteiras da faixa de Gaza são controladas por Israel. E como eles têm medo que o Hamas coloque pessoas entre as pessoas que vão sair, eles ficam fazendo esse controle de autorização. desejamos então que esses mais de 30 brasileiros saiam de lá o mais rápido possível para que possam voltar para suas famílias. O que eu posso dizer, que eu tenho acompanhado, é que o Brasil, o governo brasileiro não vai ficar nada feliz com essa notícia e já deve estar se movimentando com o governo do Egito, com o governo de Israel, os embaixadores que estão lá para tentar resolver essa situação. Mas eles já tinham alertado. Se os brasileiros não saírem até quarta, a situação não vai ficar boa. E pelo jeito, não vai ficar boa. Reportagem de Igor Guilho, da Folha de São Paulo. Com todas essas atualizações, inclusive você tem aqui um mapa completo para você ver tudo o que está acontecendo lá. Os números, que são números assustadores, números absurdos. Mas que é importante você ter essa noção. E particularmente, a minha recomendação a você que está acompanhando a gente aí do outro lado, é que você acompanha reportagens que trazem mais esse olhar aqui e menos reportagem que trazem aquelas cenas absurdas de crianças machucadas, de pessoas sangrando, pessoas mortas, porque isso violenta, isso contamina o seu dia, tá certo? Acaba não fazendo bem para você, que eu acho que é uma questão de saúde mental também, né, minha prega? A guerra completou um mês ontem. Infelizmente, os números realmente são assustadores. São mais de 10 mil pessoas que perderam a sua vida nessa guerra entre Hamas e Israel. que ainda está longe de ser resolvida. O que aconteceu ontem foi que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ele fez uma pausa humanitária de 4 horas pedindo para que as pessoas que têm interesse em sair do norte de Gaza pudessem sair. Ele abriu uma passagem para que essas pessoas pudessem sair e deu 4 horas. Eu acho, obviamente, que 4 horas não é nada. Não, 4 horas é um tempo relativamente, nós estamos falando de uma área, gente, que tem 40 quilômetros de comprimento por uma média de 9 quilômetros de largura. Então, dá um tempo de circulação. Porém, Maria de Noral, o que eu acho que é super delicado é que as pessoas estão desconfiadas, que eles não sabem se isso é uma estratégia, porque já tiveram situações em que as pessoas estavam se deslocando e foram bombardeadas enquanto estavam se deslocando, ou se isso é realmente uma pausa humanitária. Então, as pessoas ficam com medo, né? Exato. O que foi dito é, não vai haver cessar fogo. Cessar fogo, isso já foi descartado. E eles disseram que a pausa humanitária garante que possa entrar e sair alimento, pessoas, mas sem dar tempo do Hamas reabastecer o seu armamento ou mudar de estratégia por conta de pausa. E, geralmente, cessar fogo é um tempo maior. Por isso que ele falou de pausa humanitária, que foram 4 horas para que essas pessoas pudessem entrar e sair. A situação é desesperadora. A gente fala para vocês não ficarem vendo foto de pessoas mortas no combate, porque realmente são imagens muito fortes. E eu falo por mim, gera uma sensação de impotência tão ruim, a gente fica tão angustiado por não conseguir fazer de fato alguma coisa, que eu tive que dar uma recuada também e tentar só ler os fatos, ao invés de ficar assistindo todas. E aí, só falando sobre os brasileiros, é muito complicado eles também darem 4 horas para as pessoas saírem, porque não tem como transitar na cidade, não tem combustível para os automóveis. As pessoas estão fazendo boa parte do deslocamento com animais. Exato. Então, enfim, é uma pausa humanitária. E de humanitária praticamente não tem nada. Parece mais para inglês ver do que propriamente com a intenção de ter uma pausa e garantir que essas pessoas possam sair com segurança, se é que elas têm para onde ir. Exatamente, exatamente. Nós colocamos aqui no site Bombou, inclusive, para vocês, que artistas e movimentos populares com intelectuais estão convocando manifestações para acessar fogo, e eles estão se mobilizando para isso. Senhoras e senhores, eu quero, inclusive, recomendar a você, é só você clicar aqui em cima, que você acesse bomboubrasil.com.br, o seu site de informação, o seu site onde você consegue ter acesso a tudo que você precisa com relação à notícia. Nós ali concentramos os principais portais de notícia do país e os principais portais de notícia do seu estado. É só você chegar aqui, clicar em um desses pontinhos aqui, que você automaticamente vai para os principais portais de notícias do seu estado. E, obviamente, que nós estamos aqui querendo que você esteja junto com a gente, que você nos acompanhe também no YouTube. Já chega aí, já aciona o sininho, já coloca, já começa a nos seguir, que é fundamental. Queremos dar um beijo carinhoso para a galera que está nos acompanhando no Facebook. Beijo carinhoso para vocês que estão com a gente. Galera que está nos acompanhando também no Spotify. Beijo carinhoso para vocês. Maria de Nora, fechamos por hoje, que temos que levar a molecada para a escola. Eu estou ainda, assim, tipo... Acordando ainda da vida? Não, gente, quarta-feira. Quarta-feira, minha preta, quarta-feira, minha preta, quarta-feira, o negócio está puxado. Mas faz parte do jogo, né? Novembro começou ontem, hoje é dia 8, né, Vitória, 25 anos. É, Maria de Nora, nós estamos juntos, indo já para 19 aninhos de casada, a vida é isso, meu amor. E é daí para mais ela e dar cheirinho aqui, vem cá. Beijo, minha preta. Beijo para você que está acompanhando a gente aí do outro lado. Até amanhã e vamos rodar o que agora? A nossa vinheta maravilhosa. Beijo maravilhosa. Beijo no coração, gente. Tamo junto, se cuidem, tá certo? Se cuidem, por favor. Cuidem das suas famílias. Liga para a mamãe, diz que você ama ela, é bom, viu? Tamo junto, valeu! Bombou o podcast. Bombou!